bolinho de batata com carne moída super fácil foi passar o domingão na casa de uns amigos e minha amiga foi fazer o bolinho de batata e claro que não ia deixar de gravar para mostrar aqui para vocês ela cozinhou a batata sem lição e garantiu que a dica desse bolinho é exatamente isso a massa sem sal ela cozinha uma quantidade de batata que queria para fazer os bolinhos e foi adicionando a olho mesmo a farinha por diversas vezes ela deixou muito bem claro que não se deve colocar sal nessa massa porque senão ela vai desandar o ponto vocês vão ver depois quando ela abrir nas mãos para rechear com a carne moída que ela já refogou aí a carne você vai refogar do jeito que você quiser aqui ela já quebrou um ovo porque ela vai passar o bolinho depois de pronto pelo ovo e pela a farinha de rosca depois ela me mandou um vídeo para mostrar as galinhas dela eu vou mostrar para vocês agora ela vai colocando um pouco de farinha nas mãos e abrindo e esse é o ponto dá para ver bem ela disse que quando você coloca o sal você não consegue nem fechar a massa ela não dá liga por isso que ela frisou muitas vezes para não colocar o sal aqui ela já tem a carne que ela já refogou colocou lá os ovinhos da galinha dela partidos às vezes ela põe o ovo inteiro quem gosta pode fazer com o ovo inteiro fechou nesse ponto que ela fala bem que não dá liga se você colocar o sal e depois ela vai passar no ovo e na farinha de rosca ela disse que a sogra dela frita assim sem passar no ovo e na farinha mas que é muito ruim e para guardar depois então ela prefere passar no ovo e na farinha para depois fritar e como não vai sal na massa a dica é você fazer uma carne bem saborosa bem temperada agora é só fritar se deliciar e olha ficou muito bom o maridão aprovou e já tá no meu pé para eu fazer aqui em casa para ele ah pensou que eu tinha esquecido da promessa dá uma olhada espero que tenham gostado esse daí foi para o bolinho uma beijaca para todo mundo fiquem com deus e até a próxima se você gostou do nosso vídeo dá um like aí embaixo e se inscreva no nosso canal semeia arte toda semana um vídeo novo e dicas novas até a próxima se inscreva no nosso canal